O Valério começou bem, né? Felizmente o Ender, o Valério com vitória fora de casa, eu também vim de vermelho hoje exclusivamente por causa disso, por causa do Valério. E aí a gente tá vendo imagens, o jogo foi realizado lá na cidade de Nova Serrana, o Arsenal é de Santa Luzia, mas vai mandar os jogos lá em Nova Serrana, o Valério jogando aí com o uniforme vermelho, a equipe do Arsenal jogando com o uniforme mais claro, a gente, as imagens não são do programa de depósito de cultura, da TV Cultura, são imagens cedidas pela equipe de imprensa local, então, mas a gente pode trazer aí com muito prazer essa vitória do Valério, Valério que prevaleceu aí na média de idade, a gente vem do gol do Arsenal aí com 15 minutos, a bola cobrada aí na área, depois um bate-rebate ali, acabou sobrando pro zagueiro, que marcou, mas não tiveram muito tempo pra comemorar não, ali a alegria de pobre, a pouca alegria deles durou realmente muito pouco, porque dois minutos depois na cobrança de falta aí o Charles cobrou a falta, a bola subiu, ele achou, não sei o que é que ele achou, você tava contra o sol, contra o sol parece que não, mas falhou, pra méritos do Charles aí, que é o cara da bola parada da equipe do Valério, e com isso o Valério conseguiu se manter bem na partida, envolveu mais a equipe do Arsenal nesse primeiro tempo, e depois, ainda no primeiro tempo, o Valério conseguiu ampliar o marcador aos 35, aos 31, né, após a cobrança de falta do Charles, a gente vendo ali a movimentação do atacante Jefferson aí, cobrança de falta do Charles, e o Jefferson acabou aumentando pro Valério aí fazendo 2x1, ainda no primeiro tempo, e o Valério poderia ter ampliado mais o marcador, que a gente vai ver ali. O volume do jogo do Valério tá bem maior, né? Foi muito maior, foi superior, foi uma ótima estreia pro Valério, porque jogar fora de casa foi bom, um bom teste, aí a gente vendo a jogada do Jefferson aí, bola na trave, primeiro tempo ainda o Valério poderia ter feito o terceiro gol. Muito cuidado da fatura. E a equipe do Arsenal buscou, em alguns momentos, o gol, mas prevaleceu aí o bom preparo físico do Valério, até mandar os parabéns aqui ao professor Caldiron, que tem realmente feito um bom trabalho com essa equipe do Valério. E no segundo tempo, aos 32 minutos do segundo tempo, o Valério ampliou o marcador, o Itabirando Indian entrou muito bem na partida no segundo tempo, dando muita movimentação pro ataque do Valério Doce, e num lance dele, pela direita, ele cruzou rasteiro, e a bola foi pro Daniel, que deu números finais ao marcador aí, 3x1 pro Valério, Valério que volta a campo agora na próxima quarta-feira, obrigatório o Itabirando comparecer no Israel Pinheiro às 20h, os ingressos já estão à venda na portaria, aí ó, terceiro gol, bola cruzada ali, né, do Indian, jogada individual, levou pra linha de fundo, bateu rasteiro e o Daniel finalizou ali. Teve só o trabalho de empurrar pro gol. E o Valério joga então, com vocação pra quarta-feira, ingresso 10 reais, lembrando que mulheres com camisa vermelha, estudantes e idosos acima de 65 anos pagam 5 reais. Então, é um preço popular, eu acho que nós temos a obrigação de ir ao estádio do Valério Doce, levar apoio a esses jogadores, e também fazer a renda pro Valério, porque o Valério precisa dessa renda aí pra poder conseguir manter o time na competição. É só lembrando, o Valério, o torcedor tem que lembrar que pijama vermelho não vale, não adianta vestir o pijama e ficar lá em casa esperando saber o resultado, é preciso ir pro estádio, ajudar o Valério a fazer, inclusive, receita. E é um jogo dos líderes, porque o Coimbra jogou em casa ontem, recebeu a equipe do Itaúna, venceu por 2x1, e quem sair vitorioso desse jogo aí quarta-feira, assume a liderança aí dessa chave do Valério. Então, torcedor, nos encontramos em Israel Pinheiro na quarta-feira. Chega antes do jogo, não precisa chegar em cima do jogo não, chega lá, 19, 19, 30, que você vai apreciar um bom jogo.